E a Polícia Civil efetuou outra prisão, a de uma mulher de 45 anos que, para a Justiça, já deveria estar presa há mais tempo. Ela foi encontrada na capital mineira. De acordo com o Poder Judiciário, a condenação é pelo homicídio qualificado ocorrido no ano de 2010 na cidade de Matipó. A pena fixada é de 12 anos de prisão. Ela foi encaminhada ao sistema prisional após os procedimentos legais.